Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Aqui é a Adriana Oliveira, que é a atora aqui do canal Atleta e Crochês. Tô passando aqui pra mostrar pra vocês essa encomenda finalizada. Tô gravando aqui de manhãzinha cedo, gente. Vai dar sete horas da manhã, mas como eu já tenho que embalar, pro meu esposo colocar no correio pra mim, decidi gravar aqui rapidinho pra vocês. O cliente me pediu três kits, olha, de calcinha, né, com topzinho. Essa calcinha aqui é bem simples, tem aula dela aqui no YouTube. E fiz também esses tops aqui, ó, top ciganinha. Aí aqui atrás eu fiz assim, trançadinho, tá vendo? Eu não achei videoaula com ele abertinho assim, sabe? Mas aqui no YouTube tem a videoaula dele, que a professora faz ele fechadinho. E ficou assim, meu top ciganinha. Olha que coisa mais fofa. Pediu três, mesmo tamanho. E ficou assim. Coisa fofa, né, gente? Eu comprei três linha Anny pra fazer eles, e me sobrou um pouco, né, de um novelo. Ficou assim. O que é que vocês acharam desse topzinho? Coisa mais linda, né? Delicada. Eu já tinha feito uma vez, desse, desse modelinho. A cliente viu a foto e pediu pra mim tá fazendo outro. E eu fiz. Aí, gente, pra essa mesma cliente vai aquele tapete do Flamengo, né? E ela também me pediu esse tapete. Que ela vai usar como caminho de mesa. Esse aqui. Que é o queridinho, né? Do momento. Olha aí, gente. Coisa linda. Assim é porque tava dobrado, né? Mas ele tem um caimento muito bom. Olha aí. Modelinho. Famoso aqui no ateliê. Dereca Crochês, né? Fiz outro. Em outro vídeo eu vou mostrar. Pra vocês o outro que eu fiz. E já tenho encomenda de... De um nos tons vermelhos. Então, aposte nesse modelinho que é... Venda certa, né? Combinação de cores aí dá pra fazer várias. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem rapidinho. Pra mostrar essas lindezinhas. Coisa mais fofa, amor. Deixa aí no comentário o que vocês acharam da minha produção. Agora, terminando aqui o vídeo, eu fui embalar pro meu esposo levar pra postar lá no Correios. Olha aí, gente. Que lindo. Esse foi o vídeo de hoje, viu? Beijos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.